Se não vem Vai se lembrar Do mar que nos lembrou Amar Bem me faz se o sol já brilha Lá no fim da nossa ilha Lá só teme o amor Que bom que eu tenho de sonhar Pra voltar feliz eu vou pra lá Se não vem, deixa alguém ver comigo Se não vem, não faz mal, mas eu vou Mas vou ser longe assim Vai se lembrar Do mar que nos lembrou Amar Se não vem, deixa alguém ver comigo Se não vem, não faz mal, mas eu vou Mas vou ser longe assim Vai se lembrar Do mar que nos lembrou Amar Bem me faz se o sol já brilha Lá no fim da nossa ilha Lá só teme o amor Que bom que bom que eu tenho de sonhar Que bom que eu tenho de sonhar Pra voltar feliz eu vou pra lá Se não vem, deixa alguém ver comigo Se não vem, não faz mal, mas eu vou Mas eu vou ser longe assim Mas você longe assim vai se lembrar Do mar que nos lembrou Amar Do mar Amar Amar Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí